Aplica 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 Nossa Quem já foi no Pate Nacional de Saba Aqui em Shamoshima Viram a zebra Ou outro tipo de animais Tá bom Mas são Animais Olha Olha, irmão, o nome tem o ano e o nome de cada organismo, tá? Sim. Mas, primeiramente, ela achou, ouviu o quê? A palanca, o quê? Vermelha. Estava a investigar o quê? A palanca vermelha. Ao longo da sua investigação, ele achou que da palanca vermelha há uma subespécie, que é o quê? A palanca preta. A palanca preta. Ele se emocionou com a palanca preta, deixou de investigar a palanca vermelha e seguiu com os dados da palanca, o quê? Preta. Mas a informação é mesmo. Não é nada importado de varemelha. Porque a palanca vermelha é só importado de varemelha. Varemelha é a preta e varemelha é a vermelha. É que sim, animais ferozes, animais selvagens e ferozes. E aqui temos o sombra, vive como o brilho, mas mal é livre, alimenta-se de capim e de moça e feixe. E aqui temos um mamãzinho, um bom chamado peixe mulher. Um peixe com estúdio, uma nação. Este peixe tem dois sabores, da cabeça ao pôr, da ciô, ao peito, da abacate. E no peito, a causa, está uma peixe com estúdio. Legenda Adriana Zanotto